Tivemos aí no último dia 2 de julho, que foi neste sábado, na realização desse dia de campo aí, com a participação dos produtores da bovinicultura de leite, né, e outras pessoas aí diretamente, que às vezes não são ligadas na área, mas tiveram presente, em forma disso aí, em nome do Sindicato Rural e do presidente Roberto Carlos Montagna, gostaríamos de agradecer a participação de todos, né, e de nossos parceiros, que foi a Impaer, Secretaria de Agricultura, né, e também o Sicred, e o proprietário da chácara, Três Meninas, Sr. Adilson, que é um produtor que é atendido pela Teg Senar. Muito importante esse dia de campo, que foi realizado no dia 2, no último sábado, aqui nessa propriedade, a gente sabe que o Sindicato Rural, juntamente com o Senar, sempre trazendo e também melhorando também a renda. A gente estava até conversando aqui com o técnico, ele falou isso, às vezes a pessoa tem a ferramenta, mas não sabe como utilizar exatamente, que o Senar, juntamente com o Sindicato Rural, trazendo aí esses benefícios. Sim, Jota, a gente vem atuando aí nessa área, em busca de trazer uma qualificação melhor, um conhecimento para os produtores, né, e uma melhoria da sua renda aí, que é o grande objetivo dele, né, ter uma boa produção, com um bom rendimento, e chegar no final do mês, ele ficar contente com aquilo que ele produziu, né, e melhorou a sua renda. E temos também o atendimento da Teg aí, na bovinocultura de leite, e logo mais aí, em breve, teremos a bovinocultura de corte. Estamos conversando com alguns produtores, para o Senar estar atendendo esse pessoal aí, que é um atendimento totalmente gratuito.